No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa afirmação do Evangelho de João nos traz três verdades. Ela fala da eternidade de Jesus, pois estava desde o princípio na criação de todas as coisas. Ela também fala da pessoalidade, pois ele estava com Deus, logo ele era uma outra pessoa, mas também era Deus. E ela fala da terceira verdade, o Logos é Deus. Essa verdade que nós encontramos no Evangelho de João e tantas outras verdades como essa podem ser estudadas no curso de Teologia da Faculdade Internacional Cidade Viva.